Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Sou um pensamento em qualquer lugar Só penso em você e querer te encontrar Ah, só penso em você e querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Embaixo do meu corretor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mais um dia vem E deixo você ir Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir